Quando começou o mestrado na Universidade de Brasília, Aurélio percebeu que precisava melhorar o inglês. Sem poder arcar com os custos de um curso particular, o estudante encontrou a solução no MyEnglishOnline. Com a plataforma gratuita, ele pôde aprender o idioma em qualquer horário e em qualquer lugar. Aurélio fez as lições em casa ou assim, entre uma aula e outra na universidade. Com atividades interativas, o curso MyEnglishOnline oferece cinco níveis de aprendizado. Vai do nível mais básico até o mais avançado e prepara para os exames de língua inglesa mais requisitados nas instituições de ensino superior pelo mundo afora. Foi um fator determinante para que eu até conhecesse novos cursos como o preparatório do TOEFL e me interessasse também e estimulou muito mais a pensar no doutorado e como ver uma estratégia de alcançar esse objetivo que é futuramente ser um aluno doutorando da Universidade de Brasília. A ideia é incentivar alunos como Aurélio, professores e técnicos a aprenderem novos idiomas. Além do inglês, o Idioma Sem Fronteiras oferece capacitação em outros sete idiomas, incluindo alemão, espanhol, francês, japonês e até mandarim. Tanto alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores ou servidores técnicos poderem participar de todas as ações do Idioma Sem Fronteiras justamente para eles terem mais acesso a ideias novas, a inovações que estão sendo produzidas no exterior e tanto criar um intercâmbio, mesmo sem sair do Brasil, facilitar um intercâmbio de ideias entre pessoas de vários países. Com o credenciamento dos institutos federais, por exemplo, todos os alunos de nível médio dos cursos técnicos podem também se beneficiar desse programa.